Natal é tempo de reunir a família, de muita união, confraternização e de celebrarmos a vida, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe tanto amor e resiliência. E agradecer a Deus pelo ano de 2023, um ano de muito trabalho, lutas e adversidades, mas também um ano abençoado, repleto de conquistas e realizações. Que tenhamos fé e esperança em dias melhores. E hoje eu venho aqui desejar a você e toda a sua família um Feliz Natal, um Natal abençoado, de muita harmonia, amor entre as famílias, saúde e paz. E que 2024 seja um ano próspero de muitas realizações e conquistas. E que nós possamos juntos continuar trabalhando pelo desenvolvimento da nossa querida cidade de Amambai, sempre realizando os nossos sonhos e os nossos projetos. Feliz Natal e próspero ano novo!